E sim galera, finalmente os caras do EGNS corrigiram alguma coisa dentro desse emulador. Pra quem não tá situado, o EGNS é um emulador de Nintendo Switch, que você vai poder estar utilizando aqui os seus celulares pra rodar, só que ele tinha um grande problema, que era o uso da sua memória RAM, que simplesmente quando você tava jogando, mesmo tendo aqui um dispositivo de 6 GB de RAM, como o nosso querido Poco X3 Pro, simplesmente a RAM dele não tancava o jogo e a gente não conseguia rodar praticamente nada, né? Às vezes o jogo até crachava do nada assim, só da gente tentar entrar no jogo, mas finalmente galera, essa versão 3.0.6 veio ao nosso resgate e com ela a gente vai conseguir fazer todas as nossas configurações. Esse vídeo é patrocinado pela NordVPN, a única VPN do mundo que vai te dar uma velocidade e segurança diretamente para o seu smartphone. A NordVPN é a única que conta com mais de 5.200 servidores ao redor do mundo pra você se conectar com uma facilidade incrível, fora também que se utilizar VPNs principalmente em viagens ou então em Wi-Fis públicos vai ser muito melhor para o seu celular, principalmente porque ele vai mascarar o IP original da sua rede e com isso te proporcionando muito mais segurança. Fora também, os seus downloads vão ser muito mais seguros, mais rápidos e muito mais eficientes com a NordVPN. Clica aqui no link da descrição pra você garantir 53% de desconto na sua primeira compra com a NordVPN. Pra gente poder ver se essa versão melhorou, eu resolvi testar aqui também num celular um pouquinho mais fraco que o Poco X3 Pro e que o meu Moto G200, que é aqui o meu Poco X3 NFC, que tem apenas um Snapdragon 732G e principalmente, galera, ele tem apenas 6 GB de RAM, assim como o meu Poco X3 Pro tem. Surpreendentemente, diferente das outras versões, a gente tá conseguindo jogar até jogos muito bem, como aqui o nosso Hades, Pokémon Shining Pearl, o nosso Rayman Legends e aqui também o nosso Under Night In Burst. Mas, infelizmente, né, galera, nem todos os celulares vão funcionar, como aqui, por exemplo, eu tentei até fazer os testes dentro do meu Redmi Note 7, mas como vocês podem ver, o nosso Agnes simplesmente abre e depois ele crasha na mesma hora, justamente porque ele não tem os drivers de GPU suficientes pra isso. Mais um celular aí recente, né, com outros Snapdragon 600 ou até mesmo da geração 700, aqui como o meu Poco X3 NFC, já vão ser capazes de rodar alguns jogos. Eu utilizei aqui a configuração padrão dele, né, vindo aqui dentro do nosso Game Settings, colocando aqui o Graphic Driver na Adreno 530 e aqui, galera, as mesmas configurações padrões que existem aí quando você abre o seu emulador pela primeira vez. E aqui, galera, a gente já vai ter todas as configurações que você vai precisar, principalmente, né, se você vier aqui dentro do seu Game Settings e aqui, galera, a gente vai ter, obviamente, a configuração oficial que o próprio Agnes seta aqui o nosso jogo pra rodar. Ou seja, aqui eu não precisei mudar muita coisa, né, só coloquei mesmo a configuração oficial. E só lembrando também que o Agnes agora ele tá com essa versão, né, que você vai conseguir utilizar o Touch Control. Então você não vai precisar mais do Controle X2 pra você jogar, mas você vai precisar de uma conta VIP aí se você quiser jogar com o controle na tela. E eles estão agora também com essa promoção de 99 centavos de dólar por sete dias se você quiser. Se vocês quiserem também alguns dias de VIP, é só vocês utilizarem o meu código que eu vou estar deixando na descrição pra você testar o Agnes dentro do seu celular. Mas enfim, bora jogar a ADS aqui dentro do nosso S3 NFC. E como vocês podem ver já em game, galera, é claro, o nosso FPS não vai ser assim tão bonito de se ver. Mas pelo menos a gente tá jogando o nosso AADS, que é um jogo aí que provavelmente não teria aqui pro nosso Android. E a gente tá conseguindo jogar dentro de um celular assim que não é tão forte assim, nem tão caro assim pra você comprar se você for ver. E principalmente, a nossa memória aqui em cima, né, não tá caindo a nenhum momento. Ele fica ali entre os seus 2400 MB. E você vai conseguir aqui uma boa jogabilidade. Não diria assim que é a melhor experiência de FPS. Mas pelo menos, né, galera, o AADS não é aquele jogo que você vai precisar do Ultimate FPS, como o Dark Souls da vida, ou então algum jogo de tiro em primeira pessoa. Mas no geral, né, galera, a gente vai ter aqui uma taxa boa pra você estar jogando, principalmente num celular um pouco mais fraco como esse. E aqui, galera, uma memória que não vai mais se esgotar e o seu jogo vai simplesmente crashar do nada, ok? Dá pra você jogar aqui em até celulares mais fraquinhos. Deixando aqui um joguinho um pouco mais graficamente intensivo para o processador do nosso Snapdragon 732G, né, ou X3 NFC. Como vocês podem ver, galera, a memória ainda segue sendo muito boa. Tudo bem que eu não saí ainda pro mundo aberto. Só que o FPS, é lógico, vai ser um pouco pior, né, justamente porque ele não tem toda essa capacidade pra rodar aqui nesse emulador. Mas no geral, né, galera, o Pokémon Shiny Pearl tá rodando aqui no seu X3 NFC. O mesmo caso vai ser aqui com o nosso Rayman Legends e o nosso Undernight Emberth, ok? Só que, é claro, o Rayman Legends rodando aí em 30 FPS e o Undernight Emberth rodando aí em 40, 50 FPS, que é um excelente joguinho de luta pra você testar nesse emulador e até mesmo em celulares fracos. Mas eu sei, vocês vieram aqui pra ver a performance no X3 Pro. E praticamente, galera, ele tá rodando muito melhor do que na versão anterior. Você pode configurar aqui a sua configuração com o Graphic Driver também no Adreno 530 Beta. E eu utilizei aqui a maioria das configurações na estoque que o próprio Agnes dá, ok? Então, todos aqui estão nessa official settings pra praticamente todos os jogos. Infelizmente, não foi dessa vez que o nosso Naruto Ultimate Ninja Storm 4 tá funcionando ainda no nosso Agnes. Mas, pelo menos aqui, a maioria dos jogos já passou a rodar com uma margem de memória RAM pra gente fazer. E aqui, como vocês podem estar vendo, já estamos jogando o nosso querido joguinho do Demon Slayer, que, inclusive, é um dos lançamentos aí para o Switch, né? Vocês podem ver que o FPS, tudo bem, não tá assim, mudou melhor no nosso Poco X3 Pro, mas, pelo menos, ele tá conseguindo ser executável ali por volta dos seus 25 a 27 FPS. Dá pra você dar um pau aí em um monte de gente aqui do seu querido Demon Slayer e, ainda assim, a sua memória RAM vai ser recuperada durante o seu uso, ok? Então, eu diria que dá pra você jogar aqui o seu Demon Slayer numa boa. É um joguinho bem parecido ainda com a série do Naruto Ninja Storm, né? Só que, é claro, com os golpezinhos aqui do nosso querido Demon Slayer sendo executados. Também vamos ter aqui um dos principais vilões de memória do nosso Poco X3 Pro, que é claro que a gente tá falando do nosso Super Mario Odyssey. Tá bom, o FPS dele, né? Eu vou dizer pra vocês, já um spoiler, não tá assim muito dos legais, que a gente vai estar rodando esse jogo bastante em câmera lenta, porque o FPS máximo que a gente consegue pegar aqui é por volta dos seus 30 FPS, como vocês podem ver aqui nessa parte de cima. Só que, por enquanto, galera, a nossa memória permite a gente jogar pelo menos uma fazezinha do nosso Super Mario Odyssey completa, né? Eu diria que se você tentar pra passar aí pra outro mundo, você já não vai conseguir muito mais do que isso. Mas, como vocês podem ver, galera, a nossa performance aqui tá bem próxima da casa, inclusive, dos 43 FPS. É que essa fase aqui também eu já passei toda ela, e aí ela só foi morrer quando eu tava lá no Sanjin Castle, né? No castelo de areia. E aqui, galera, como vocês podem ver, a nossa memória tá aguentando bastante. Simplesmente, na hora que eu tava testando isso daqui pra gravar esse vídeo, a gente conseguiu chegar perto daquela fazezinha final aonde tem o chefão dessa fase, e a gente conseguiu matar ele e ainda ficar aí com cerca dos seus 500 MB de memória RAM. E o emulador tava funcionando até que bem legal com esses 500 MB de memória RAM, como vocês podem ver aí pelas fotos, ok? Então, eu diria que até dá pra você jogar assim o seu Super Mario Odyssey, só não diria assim que é uma experiência que eu recomendo, porque jogar isso aqui em câmera lenta é bem chatinho, mas no geral, né, galera, dá pra você jogar aqui tranquilamente o seu Mario Odyssey se você quiser. Um outro grande vilão de memória RAM dentro do nosso emulador é, claro, o nosso The Legend of Zelda. Eu estou utilizando aqui alguns mods pra melhorar um pouquinho a performance dele, mas no geral, né, galera, eu achei bem interessante a experiência. É claro, o FPS não melhorou muito, mas a nossa memória RAM aí sim aguenta bastante. Eu joguei pelo menos uns 30 minutos antes dele esgotar simplesmente toda a memória e crachar por completo e agora, galera, dá pra gente jogar assim numa fluidez de memória RAM. É claro, não fluidez de FPS, mas sim na memória RAM segura sem que a gente simplesmente tenha que crachar o nosso jogo só de abrir ele. Na outra versão, na 3.0.5, ele nem tava conseguindo abrir o jogo sem ter ali um RAM Expander funcionando em segundo plano, né, sendo lá aquele expand... pra você expandir um pouco da sua RAM, fazer aquela RAMzinha virtual, mas como vocês podem ver, galera, ele sempre acaba a memória quando ele compila shaders e depois ele repõe essa memória. Eu não entendo direito como que ele consegue fazer isso direito, mas, por enquanto, galera, ele tá conseguindo limpar a memória em segundo plano diretamente pra você utilizar durante o seu emulador. E nisso, galera, a gente consegue aqui utilizar os nossos jogos por bastante tempo e até em celulares aqui com 6 GB de RAM, eu diria que a experiência fica bem melhor pra você estar jogando. Como vocês puderam ver, né, ele tava ali em 2200, agora já tá em 2300, e cada vez que ele compila um pouco mais de shaders, ele vai excluindo, provavelmente, as shaders antigas e vai aplicando aí as suas novas shaders diretamente dentro da sua memória, ok? Então é isso daqui que ele praticamente faz aqui na hora que você tá jogando. Mas, geralmente, galera, eu achei uma experiência bem boa aqui. Não FPS, é claro, mas aqui a nossa quantidade de memória RAM, principalmente por um jogo que crachava sempre como o nosso Legend of Zelda. E é claro, se você tem aí 8 GB de RAM ou acima disso, você vai tá um pouquinho mais safe pra estar jogando os seus joguinhos. Como que foi o caso aqui também do nosso Zeldinha dentro do nosso Moto G200, Super Mario Odyssey, Pokémon Sword e o Pokémon Let's Go Eevee, que dá pra você testar aqui totalmente de boas. Eu utilizei aqui a configuração do nosso Qualcomm Open Source Driver, que seria aí o Driver Turnip suportado oficialmente aqui pelo nosso Agni S. E com isso, né, galera, a gente pode jogar tanto o nosso Skyrim quanto também o nosso Pokémon Let's Go Eevee, só que ele não funciona nesses três jogos principais, como o nosso Mario Odyssey, o nosso Pokémon Sword e também aqui o nosso Legend of Zelda. Mas se você quiser jogar eles também, pra um Snapdragon 888 ou 888 Plus, como tem aqui no meu Moto G200, eu recomendo que você jogue aqui com o Driver 615. Pra você jogar com o seu Driver 615, aí você vai precisar fazer algumas modificações, dentro dessa Game Settings, né? Como vocês podem ver, a oficial, ele libera aqui esse Multi Threat Shaders, só que pra você jogar com o Driver 615, você tem que colocar aqui na sua Custom Settings e desativar esse Multi Threat Shader, porque senão o seu jogo não vai abrir. E aí, é só você simplesmente logar aí com a sua conta e jogar o seu joguinho. Testando aqui o nosso Skyrim com o nosso Driver Turnip, a gente pode ver aqui que as configurações, eu precisei aqui utilizar a configuração oficial, que vai já setar o nosso jogo pra ele rodar, e com isso, né, galera, dá pra gente jogar o nosso Skyrim dentro do nosso smartphone. E cá estamos nele, o nosso querido Skyrim, a gente tá rodando aqui por volta aqui dos seus 30 FPS e com uma quantidade muito boa na sua memória. Que o Skyrim aqui, ele é um jogo muito de mundo aberto, então, algumas vezes, ele vai ainda dar algumas travadinhas pra você jogar, mas fora isso, galera, a gente tá conseguindo pegar aqui 30 FPS, até que bem estáveis, pra gente fazer todas as nossas configurações. Como vocês podem ver aí, ali na nossa memória, ele começou ali com mais ou menos os 2400, e agora tá voltando ali pros seus 2500, por aí, e ele fica utilizando essa faixa de memória. Eu consegui jogar por pelo menos uns 30 minutos, e ele não cachou por completo, dá pra gente jogar aqui de boas no nosso Moto G200 com 8 GB de RAM. E aí, galera, aqui, ó, se a gente quiser fazer as nossas combates, como vocês podem ver, tá funcionando até aqui bem tranquilinho dentro do nosso emulador. Já um joguinho um pouco mais claro, como o nosso querido Super Mario Odyssey, e como vocês podem ver, galera, dentro do nosso Moto G200, não está em câmera lenta, né, ele tá conseguindo pegar cerca dos seus 60 fps durante a sua gameplay, e ainda mais, com a nossa memória RAM agora se recuperando, né, a gente não tem que se preocupar com random crashes como aconteciam nas versões anteriores. Como vocês podem ver, a nossa memória RAM ali, com 8 GB de RAM, fica ali por volta dos seus 2600 MB, ele vai dando algumas quedas pra um 2400, mas depois ele já volta para essa taxa de 2600, ok? Dá pra você jogar tranquilinho o seu querido Super Mario Odyssey aqui, se você quiser. É claro que na hora que ele tava salvando, vocês puderam ver que ele deu uma travadinha um pouco maior, mas no geral não prejudica tanto a sua experiência, e é uma experiência aqui também por volta da casa dos seus 60 fps pra você estar jogando o seu Super Mario Odyssey. E aqui por último, mais ou menos importante, a gente vai ter um outro jogo também que pega muita memória RAM, assim como a gente testou no nosso Poco X3 Pro, o Zeldin agora, galera, tá uma delicinha pra você rodar dentro do simulador. Ele ainda tem alguns bugs como o próprio Super Mario Odyssey, né, que quando ele tá salvando ele dá uma travadinha um pouco maior, parece que vai crashar o seu jogo, mas ele só tá mesmo salvando e ele demora um pouquinho pra voltar, porque tem que renderizar aqui as shaders e tudo mais, mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, ele fica compilando ali 300, 400 shaders e ainda assim tem uma memória RAM muito boa, de 3100, a cerca ali de um 2800, dependendo da parte que você está. E no geral, a experiência dele nesse emulador tá muito boa. Eu tô utilizando aqui um mod de 540p também dentro dele, assim como eu utilizei dentro do Super Mario Odyssey e também nos testes do Poco X3 Pro, e como vocês podem ver, a gente tá aqui por volta dos nossos 28 a 30 FPS, que é uma experiência bem sólida aqui pra você jogar esse tipo de jogo em um emulador como o nosso EGNS. Como vocês podem ver, né, eu vou até tentar fazer essa explosãozinha aqui dessas TNTs, vamos jogar essa partezinha, e o FPS dá uma quedinha ali pros 16, mas ainda assim ele se mantém muito bom pra gente jogar, né, como eu disse, na hora que ele tá salvando ele dá uma travadinha um pouco maior, parece que o emulador vai fechar, mas não, ele só tá salvando aqui as shaders que você renderizou. E no geral, né, galera, a nossa memória RAM fica se recuperando ali a todo momento, e eu achei essa versão aqui muito bem otimizada. Não apenas aqui para o nosso querido Zeldinha, mas também aí pra vários outros jogos que se beneficiam e não ficam fechando e crashando como aí antigamente. Mas no geral, né, galera, essa daqui é a nossa nova atualização do EGNS com mais memória RAM, né, pra você estar utilizando dentro dos seus jogos. Seus jogos não vão crashar tanto quanto nas versões anteriores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos com esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione seus vídeos favoritos, e é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.